Pessoal, saindo agora da 402 né, vamos pegar a estrada que dá acesso a tutoia E aí pessoal, aquele negócio né, como tem buraco tem que andar devagar, a média é bem barra Não rende né, se você olha lá no velocímetro lá que você olha, quando você rodou, você não rodou nada Então tá aí ó, seguindo reta para São Luís, nós já fizemos esse caminho em 2015 né, vamos pegar sentido a tutoia direita Entra na próxima direita Dirija 23 quilômetros A tutoia, a água doce, a água do Neves A gente sabe que essa aqui é qual piloto? Essa aqui é a EMA É BR não? Não, a gente não é aberta, essa é a EMA 345 Certo Pessoal, tem mais uns povoar aqui entre esse trecho e o Tóia, depois a gente filma tudo e joga tudo Foi de novo Como é que era o próximo povoar? Sim Depois do acesso, o Tóia, o próximo povoar, tem cana brava Era quantos quilômetros? 3? 4 quilômetros só 4 quilômetros Quanto chega ali Só no 6 da frente né Não 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 Atenção, lombada. 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 Atenção, lombada.